Música Os ovários secretam dois grupos importantes de esteroides sexuais, que são os estrógenos e as progestinas. Os estrógenos secretados são a estrona e o estradiol. Sei nesse último, o estradiol, o mais importante, porque promove os efeitos de modo mais intenso, tá? Em relação às progestinas, o destaque fica para a progesterona. Muito bem. Em uma mulher que não se encontra grávida, praticamente a função de produzir e secretar tais esteroides sexuais depende do ovário e uma mínima quantidade é produzida ainda pela glândula adrenal. As funções dos estrógenos de longo prazo se relacionam com a indução do desenvolvimento das características sexuais secundárias na puberdade e manutenção na vida adulta. Ou seja, desenvolvimento e manutenção do aparato sexual feminino, como por exemplo, os ovários, o útero e a vagina, etc. Que são aparatos relacionados com a reprodução. Além de afetar o comportamento, ou seja, os esteroides sexuais, especialmente os estrógenos, afetam o comportamento em múltiplos aspectos, especialmente relacionados ao comportamento reprodutivo, ao comportamento sexual. Esses efeitos dos estrógenos incluem também o alargamento dos quadris em relação aos ombros, a deposição de gordura em vários locais do corpo da mulher, como nas mamas, nos quadris e nas nádegas, tornando o corpo feminino mais curvilíneo, atributos que funcionam como sinais sexuais na vida reprodutiva. Em relação às mamas ainda, eles, os estrógenos, dão início ao crescimento do aparato produtor de leite. Quanto ao crescimento corporal, os estrógenos influenciam a atividade osteoblástica nos ossos, promovendo um arranque de crescimento, digamos assim, um arranque de crescimento ósseo e, portanto, corporal. Embora ele promova concomitantemente o processo de fechamento das epífices ósseas, encerrando o crescimento longitudinal. Então, veja, enquanto os estrógenos promovem esse arranque de crescimento ósseo, esse aumento de crescimento ósseo, ele também promove os eventos para isso se encerrar, induzindo ali os fechamentos das epífices ósseas. Muito bem, para mais informações sobre isso, sobre o crescimento corporal, veja nossos vídeos sobre a regulação hormonal do crescimento, que deixarei na descrição deste vídeo. Além desses efeitos de longo prazo, temos os eventos do ciclo menstrual, que você pode ver com mais detalhes nos vídeos anteriores desta série de vídeo. Bom, mas nesse caso, os estrógenos, em resumo aqui, promovem o crescimento endometrial, especialmente na fase folicular do ciclo ovariano, participam, né, os estrógenos participam da foliculogênese e desenvolvimento do óvulo, induzem aumento de receptores de hormônio luteinizante, o LH, nas células da granulosa e também de receptores de progesterona nas células endometriais, né, tornando elas mais reativas à progesterona, algo muito importante na fase lútea. Bom, e por fim, os estrógenos induzem o pico de LH que antecede a ovulação e que é necessário para a ovulação acontecer, além também de induzir, né, a luteinização do folículo rompido, né, levando à formação do corpo lúteo. Então, os estrógenos são cruciais para induzirem esse pico de LH que é necessário para promover esses dois importantes eventos aí, né, a ovulação e a luteinização do folículo roto, tá, formando o corpo lúteo. Agora, no caso da progesterona, a função chave em uma mulher não grávida é promover as mudanças nas funções secretórias do endométrio na segunda metade do ciclo menstrual, criando as condições objetivas para a implantação de um zigoto e seu desenvolvimento subsequente. As secreções de hormônios sexuais se encerram quando não há mais uma quantidade de folículos suficientes, né, uma quantidade de folículos adequada. Pra quê? Pra reagirem às gonadotrofinas. E, em consequência disso, os ciclos menstruais cessam. Processo denominado de menopausa. E o que é menopausa? Então, é o processo que configura aí, no final das contas, o fim da vida reprodutiva das mulheres. Muito bem, vamos entender agora sobre a biosíntese desses esteroides sexuais femininos. Vamos lá. Então, a biosíntese dos esteroides sexuais femininos e dos outros esteroides, tá, em si, tem como precursor inicial o colesterol, que pode vir da alimentação ou ser obtido por biosíntese celular. O início do processo da produção de esteroides sexuais femininos se dá pela síntese de pregnenolona, a partir do colesterol. A produção de pregnenolona é, portanto, o passo limitante na biosíntese desses esteroides. Mas esse passo essencial é estimulado pelo hormônio luteinizante, né? O LH. A partir da produção de pregnenolona, vários outros passos possíveis acontecem. Em relação às células ovarianas que sintetizam os esteroides, ou seja, as células da teca e as da granulosa, ambas são capazes de produzir a progesterona. Mas é nas células da teca que vemos quatro vias de produção de andrógenos, que serão os precursores dos estrógenos. Inclusive, contendo vias onde a formação de outra progestina ovariana, a 17-hidroxiprogesterona, é formada, embora a principal progestina seja a própria progesterona. As células da teca não possuem as enzimas necessárias para a produção de estrógenos, sendo a enzima-chave a aromatase. Dessa forma, os andrógenos formados nas células da teca, que marco em verde aí para vocês, aí no nosso esquema, tá? E nós temos aí a androstenedigona e a testosterona marcadas, tá? Por quê? Porque elas são as matérias-primas para a produção de estrógenos, especialmente a androstenediona. Então, botamos um amplo destaque aí para a androstenediona como precursor dos estrógenos, tá? E isso vai acontecer onde? Nas células da granulosa. Então, elas têm que ser exportadas das células da teca para as células da granulosa, para serem transformadas em estrógenos, né? Por quê? Porque as células da granulosa possuem a aromatase. Bom, a transferência desses andrógenos, né, para as células da granulosa, leva à produção de dois estrógenos, a estrona e o estradiol. Agora, tanto a estrona pode ser comedida em estradiol, como o contrário, ou seja, o estradiol ser convertido em estrona. Contudo, o caminho principal é a transformação de estrona em estradiol. Dessa forma, o estradiol é o principal estrógeno circulante em mulheres não grávidas e exerce os efeitos biológicos mais intensos. Bom, além desses dois estrógenos, um terceiro pode ser produzido ainda no corpo, mas lá no fígado, tá? E ele é produzido a partir desses dois estrógenos, do estradiol e da estrona. Esse estrógeno produzido no fígado a partir da estrona e do estradiol é o estriol. Mas o estriol, por sua vez, é o estrógeno com menor atividade estrogênica. Para os estrógenos e a progesterona induzirem seus efeitos, tais esteroides sexuais femininos devem interagir com seus receptores intracelulares específicos. Então, as células que possuírem receptores de estrógenos serão reativas a eles e as células que possuírem receptores de progesterona serão reativas a ela. Aí, no nosso esquema, o quadrado amarelo representa qualquer uma das classes de esteroides em questão. Pode ser, então, estrógenos ou progesterona. E a seta roxa representa o receptor de esteroides sexual feminino. Seja ele qual for, pode ser ou estrógeno ou progesterona. Estou aí, né, generalizando, ok? Enfim, entendidos os elementos do esquema, vamos continuar aqui com os processos endógenos. Bom, tanto os estrógenos quanto a progesterona, por serem lipossolúveis, são transportados no sangue ligados a proteínas transportadoras. A pequena fração que desprende das proteínas e constitui uma fração contínua que fica livre no sangue, são as moléculas que entram nas células-alvo. Os estrógenos e a progesterona não enfrentam maiores problemas para passarem pelas membranas plasmáticas, justamente por causa da solubilidade deles em lipídios. Os receptores, sejam os de estrógenos, sejam os de progesterona, são proteínas e ocorrem associadas, né, ocorrem associados a outra proteína, chamada de proteína de choque térmico, heat shock protein. Aí, no nosso esquema, tais receptores estão representados, posicionados no citoplasma celular. E, embora eles de fato ocorram no citoplasma, estão principalmente no núcleo celular. Vale mencionar isso aqui. Muito bem, quando o esteroide sexual se liga ao receptor, há mudança na forma dessa proteína receptora. E a proteína de choque térmico se dissocia, expondo o local que permite ligação do par, aí, né, hormônio receptor com o DNA. Bom, isso vai acontecer pela formação de um dímero, no caso, um homodímero, né, ou seja, nós temos receptores associados ao hormônio, né, e em par, sendo dois receptores iguais e duas moléculas de hormônio iguais, né, por isso o homodímero, e para induzir a resposta do tecido-alvo, tá, via ali a ativação da transcrição de genes específicos. Podem até ser por inibição da expressão de genes, mas o mais típico é transcrição de genes. Tais respostas representam efeitos estrogênicos ou progesterogênicos. Fruto disso, vemos a regulação da função reprodutiva feminina pelos esteroides sexuais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho